Estou tomando a medicação da epilepsia, mesmo assim estou tendo crise. Eu vou explicar os detalhes neste contexto para você entender. Em primeiro lugar, entenda. Epilepsia, como qualquer outra doença, tem algumas características que é bom você entender, até por seu tratamento. Então, a epilepsia é uma doença crônica. De um modo geral, você recebe o diagnóstico, aquilo vai te acompanhar para o resto da vida. Ela é bimodal, normalmente na população criança, que começa ela, mas também tem na terceira idade. Na maioria das vezes, você vai ter que investigar a causa. Na população pediátrica, muitas vezes é idiopática, você faz todos os exames, não encontra nenhum exame alterado, a não ser aquele exame da crise. Então, o paciente nasceu com a tendência de ter algum foco ali no cérebro, que dá a descarga elétrica e causa a crise convulsiva. E aí, por que muitos pacientes não entendem? Ah, eu estou tomando remédio e não está funcionando. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte. Quando a gente dá um remédio, a maioria desses remédios, ele tem um papel no sistema nervoso central, de causar uma certa depressão. Como assim depressão, Júlio? Os estímulos que a gente recebe no cérebro, os neurotransmissores, eles agem comunicando um com o outro. Nessa parte do paciente que tem uma crise, ele tem um foco ali que, de repente, causa a descarga. Então, a ideia é que reduza esses estímulos, para justamente o paciente não ter essa descarga e não ter a crise. A lógica é essa. Claro que, quando eu falo depressão, o paciente, ah, eu vou ficar sedado, sonolento. Não. A ideia não é essa, mas pode ser uns efeitos colaterais da maioria dos remédios. E aí, tem remédio que tem muitos efeitos mais antigos, como o gardenal, fenobarbital, né? O afinitoína, os pacientes queixam. Outros, os mais modernos, o Kepler, o Vimpacto, os pacientes não queixam tanto. Mas também pode acontecer, né? Quando você olha a bula e você lê, você vai encontrar todos os efeitos colaterais neles, né? E aí, o que acontece? E por que pode acontecer esses efeitos? Por que, às vezes, não controla? Porque o médico vai fazer uma série de testes. Como assim, Júlio? Ele vai ver a crise que você tem, o tipo, se é parcial, se é complexa, parcial simples, se é generalizada, né? Ver se tem algum foco específico, tem um tumor, tem uma lesão, foi um AVC. E vai decidir que remédio vai começar. Mesmo ouvindo tudo isso, ele pode começar com remédio que não funcione muito para você. Porque cada pessoa é muito diferente. E cada pessoa responde diferente à medicação. Então, às vezes, o médico começa com remédio, com a dose baixa, não funciona, você ainda tem crise, ele aumenta a dose. Ele, às vezes, chega até dose máxima, que o seu corpo tolera bem. E, às vezes, tem que adicionar uma segunda medicação. Isso faz parte. A maioria das pessoas, para vocês não se confundirem, vão conseguir controlar com um remédio só. Mas vão existir pessoas que, mesmo você fazendo tudo adequado, começam o remédio, aumentam a dose, continuam tendo crise. E você tem que adicionar uma segunda medicação. E vão ter paciência, vão precisar da terceira. Então, é muito individual, mas saiba que a grande maioria das vezes a gente consegue controlar com remédio só. E o médico vai fazer toda essa análise, começa o remédio, vê se você tem efeito colateral ou não, sobe a dose, mede, às vezes, a dose no sangue, vê se o seu eletro normalizou, o eletroencefalograma, mostra sinal que você não vai ter nenhuma outra crise. E há uma série de avaliações que a gente faz. Como o fígado está tolerando aquele remédio, está tolerando bem e não está, tem algum risco de uma hepatopatia. Então, todo esse cenário é avaliado pelo médico, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida, com um comentário, deixa aqui que eu faço outro vídeo pra vocês. Abraão!